O Fábio Xavier disse que se o PR não tiver apoio do governador outro dia, não terá candidato. Só se tiver apoio do governador. O presidente manda lá na casa dele. No PR municipal ele não manda. É o PR municipal ele não manda. Ele sabe disso, que é arriscado ele perder o estadual se ele se meter no PR de Terezinha. Eu não me meto no estadual e nem ele se mete. Tem a grande informação aí. Nós temos aqui, o senhor confirma isso aí. Ele não se mete nas atitudes do PR municipal. Ele disse que vai se meter. Diz que passa pela mão dele a sua candidatura. Ele não lhe disse isso. Grave e traga pra mim que ele não lhe disse. E o meu senhor foi o estatuto, artigo 112. Não, ele é o presidente estadual e eu sou deputado federal. Essa briga é boa. Essa briga é boa. Não, nós não estamos brigando. Nós recebemos um... Isso é bom porque a dona Cossita, ela está ouvindo a mãe do deputado Pácio Xavier. Me passou agora há pouco aqui o WhatsApp. Nós recebemos uma autonomia do Partido Nacional. Municipal, independente do governador Hélito. O governador Hélito, nós estamos numa conjuntura dele estadual. Se é homem de televisão, sabe que... Municipal, não. O governador pode apoiar quem ele quiser. Claro que nós gostaríamos de ser apoiado por ele. Mas se nós viabilizarmos nossa campanha, vai com o Hélito, sem o Hélito. Sem Xavier. E sem o Fábio Xavier, que não faz falta nenhum, intelectual. Obrigado, deputado Silas. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Pedro. Rompeu. Rompeu. Obrigado, feitosa.